Tocar no Rock in Rio é só o primeiro passo Quando o cara bate na corda e sabe a verdade Ela pega as pessoas no coração E a verdade sempre soa diferente E aí Música O seu Edinaldo começou de um jeito muito louco, na verdade, muito engraçado. Eu e o Gustavo, que é o baterista da banda, a gente é irmão, né? E em função disso a gente toca junto há muito tempo e a gente respira a música. E os tempos que a gente passa junto é tocando, curtindo. Então isso é muito forte pra gente desde pequeno, né? Na nossa família. A gente sempre tá tocando, fazendo música, curtindo. A gente já teve algumas bandas no passado, mas depois que a gente entrou na faculdade e começou a entrar nas suas profissões, isso começou a ficar um pouco distante. Até uma hora que eu cheguei pra ele e falei Gu, cara, eu durmo e eu sonho que a gente tá tocando num palco. Eu durmo e eu sonho que a gente tá tocando e eu não consigo mais viver sem isso. Cara, é o que eu mais amo fazer na minha vida, vamos voltar a fazer, vamos tentar. Nem que seja só pra gente curtir. E a partir daí as coisas começaram a funcionar. A gente começou a tocar, a gente precisava de um nome, e aí então o seu Edinaldo. E as coisas começaram a acontecer, a gente veio aqui pro 500, que sempre foi nossa segunda casa no estúdio. E a gente tocava, fazia os covers, até que um dia o Gustavo chegou e falou Meu, eu chamei o Bruno pra fazer um som. Então eu falei, pô, legal. Todos me conhecem na banda, eles sabem que se fosse outra pessoa, outro momento eu falaria Porra, meu, vocês nem me avisaram. Pô, não quero, né? Mas, cara, o Bruno veio e eu falei, pô, vai ser legal, vai ser uma experiência bacana. O Bruno chegou, a gente fez um primeiro ensaio e na hora que a gente saiu, Todo mundo ficou se olhando, desorientado, sem saber direito como tinha acontecido E como a gente tinha chegado naquele resultado em um ensaio. E a gente falou, gente, vamos pegar sério, vamos começar a compor, vamos fazer música. Nessa época, inclusive, tava o Baixo Estantigo, que era o Fabinho. É engraçado como que a gente tá perto das pessoas e a gente nem percebe o que vai acontecer no futuro, né? Eu estudei com o Gustavo e com o Hugo desde que eu tenho 8 anos de idade, até os meus 15, eu tava com eles. E quando eu fui chamado pra tocar com eles, eu não imaginava que ia sair esse som que saiu. E depois desse ensaio, a gente já conseguiu realizar tudo na nossa cabeça. A gente montou o nosso sonho daí, mesmo subconscientemente. E, cara, é muito louco como as coisas aconteceram, a velocidade. Eu considero que a banda, então, tem 6 meses, não um ano. Um ano que a gente toca junto, mas 6 meses que o Bruno tá com a gente. Depois entrou o Luan e trouxe uma vibe que era o que faltava pra acontecer. A banda Serginaldo sempre foi uma banda que foi, assim, uma puta influência pra mim. Antes de entrar na banda, há muito tempo eu já conhecia o Bruno. Comecei a conhecer o Gustavo, que é o baterista. O Hugo, que é o guitarrista. A partir do momento em que eu comecei nos shows. E eu sempre acompanhava os shows. E sempre ficava falando, meu, assim, botando energia, energia. Vocês vão chegar lá, vocês conseguem e tal. Sem imaginar que vocês seria eu junto no futuro. Loucura. E foi muito legal, porque eu sempre falava assim. A gente vai ter que tocar junto. A gente tem que fazer um som junto. Porque eu tinha uma banda, eles tinham outra. Era o Serginaldo e eu tinha outra banda. E aí ficava aquele negócio. Eu ia nos shows e dava o puta apoio. E era muito legal. Aí minha banda acabou. Aí eu fiquei sem banda e tal. Comecei uns projetos pra lá, pra cá. Um negócio assim. E o baixista do Serginaldo saiu. Eu acabei entrando na banda, assim, meio que, velho. Peguei o bonde pá, tiramos as músicas. Fizemos arranjos e tal. Bem legal, assim, um negócio legal. Todo mundo ficou muito feliz. Aí eu entrei e dei minha pegada. Dei tudo que eu tinha pra dar, assim, pra banda. E eu acho que a banda já tava completa. Nem precisava muito. Não precisava de nada. Eu só cheguei e play, sabe? E fiz o que eu nasci pra fazer. Porque eu sonho com isso desde criança. E, assim, foi uma junção perfeita. Porque todo mundo ali tem o mesmo sonho. E isso deu muito certo. Porque quando eu coloquei a minha energia E eu senti a energia do Serginaldo inteira Me envolvendo numa coisa, assim, mágica. E aí E a palavra você não esquece, mas não tem. E aí Eu entrei com o pé errado É o seguinte Os Estados Unidos de emergência deverão acomodar suas bagagens de mãos somente nos compartimentos superiores Houve um concurso É o animal Nós fomos uma das 7 pelas selecionadas pra tocar na perra do Rock in Rio Como é que tá Rock in Rio? Bem-vindo à Cidade do Rock Caralho, tem o final do porro Como é que é Rock in Rio? Como é que é Rock in Rio? Moça O EP aconteceu de uma maneira muito... Assim... Muito rápida também E com muita verdade, com muita intensidade Como é tudo do Serginal Serginal Muito, muito, muito obrigado Isso aqui é o lançamento do nosso campeão Uma coisa muito importante pra gente E tá muito feliz pra você sair com ele Para que vocês curtam É, eu lembro que na época A gente tinha começado a compor A gente tinha seis faixas Que eu falei, meu, acho que vale a pena investir Na época tava todo mundo meio assim Com medo de botar uma grana Porque, enfim, é tudo um investimento Não só de tempo, de carinho, mas também de dinheiro E eu falei, meu, vamos bancar isso Vamos investir que vai dar certo Tinha certeza absoluta E a gente começou a ir atrás de algumas pessoas De alguns estúdios e de alguns produtores Pra tentar viabilizar isso Já no primeiro ensaio A gente marcou pra fazer a pré-produção Do EP Croação com Café Eu senti uma vibe muito verdadeira Muito autêntica nesses meninos E apostei mesmo, acreditei muito No trabalho deles Tudo fluiu muito bem Musicalidade, a vibração deles Muito bacana E principalmente por esse fator Eles são muito verdadeiros Que sai dos instrumentos Que sai da voz do Bruno França Imprime uma verdade muito forte E a verdade sempre soa diferente Não é à toa que a trajetória deles Tá numa crescente E eu tenho certeza que isso é só o começo Não vou voltar mais Se não me servir Eu sou muito orgulhoso do trabalho que eu faço com eles É um trabalho fácil Que flui de uma maneira muito bacana Muito artística, muito musical E eu faço até uma comparação E brinco com eles Que devido às proporções Eu me sinto o George Martin produzindo os Beatles Porque pra mim o que fez os Beatles O que eles são O que eles foram O que eles vão ser pra sempre É a verdade deles Que é a mesma coisa que eu encontro no Serginal Eu acho que tem muita coisa envolvida Além da música Tem a forma como a gente gosta deles Como eles gostam da gente Então acaba gerando um material Além de tudo com uma super energia Eu sempre sou muito grato Quando eu encontro pessoas com essa capacidade Com essa vibração E essa musicalidade tão aflorada Isso tudo me toca de uma maneira muito forte E me inspira a fazer um trabalho sempre melhor com eles É muito importante essa conexão Entre o produtor, o artista A troca de ideias, a conversa E o mais legal A gente já se tornou amigos E quando você consegue no trabalho Fundir a amizade com o profissional Você consegue alcançar resultados incríveis É isso que a gente está alcançando agora Só um minuto É uma trajetória tão nova É uma banda que tem aí um ano de vida Um EP que foi gravado há três meses E eles já estão conquistando o público Uma banda não é nada sem o seu público E eu tenho certeza que esse público do Serginalvi Está crescendo a cada dia de uma maneira muito bacana E que já sacou que os caras estão no palco Estão no estúdio Fazendo uma coisa que vem do coração deles E isso contagia as pessoas Isso é inevitável Assim como me contagia E o Bruno, o vocalista do Seu Edinaldo Banda de São Paulo Quarteto Galera Como foi receber essa notícia Que vocês vão tocar no Rock Hill Detalhe Os caras tem um EP Um EP Não é assim uma banda de cinco anos de estrada Eles têm um EP E estão tocando no Rock in Rio Isso é louco para vocês, não? Cara, é inimaginável, né? A gente toca desde criança Mas a banda tem seis meses com essa formação O baterista é meu irmão, o Gustavo E a gente toca desde sempre junto Então sempre foi uma vontade Mas quando a gente começou a entrar nas carreiras profissionais Faculdade, isso ficou um pouco de lado E eu sonho com isso toda noite Eu tenho uma vontade Não tem como explicar E eu falei Cara, a gente tem que voltar a tocar Mesmo que seja só para se divertir E quando o Bruno entrou Ele também estuda com a gente desde pequeno Então a gente falou Meu, tem algo aqui A gente precisa investir nisso Eu sempre brinco muito com a banda E falo para eles O futuro não nos pertence Então é difícil prever o dia de amanhã O que vai acontecer daqui cinco anos Daqui três anos Daqui dez anos A gente está vivendo um momento muito bacana agora Que é o nascimento desse trabalho todo Eu, na minha experiência São mais ou menos 20 anos produzindo bandas Gravando, mixando, tocando Eu tenho um feeling Uma expectativa muito boa Eu entendo as dificuldades do mercado fonográfico no momento Muita gente fala que isso é aqui no Brasil Que a coisa está difícil para um estilo mais pop Mais rock Mas não é verdade Isso é mundial Alguns estilos estão muito em vogue Muito em alta Outros acabam ficando para trás Mas o que é bom Sempre vai ter o espaço dele no mainstream Vai sair da cena independente Vai bombar no mainstream também É difícil falar Se vão ter uma agenda de shows De trinta shows por mês Não sei Mas eu tenho certeza Que se eles fizerem três ou trinta shows Os shows vão emocionar E vão passar A sonoridade A verdade que é a banda Seu Edinaldo Eu não tenho bola de cristal Mas a minha aposta nesses meninos é muito grande Eu tenho certeza que em um curto espaço de tempo Eles vão estar aparecendo para um público muito grande E aí cabe a eles E se eu continuar tendo a honra de ser o produtor deles Continuar trabalhando junto Para a gente ampliar isso cada vez mais E trazer um pouco de música de verdade também para o mercado Que está faltando A gente tem artistas que aparecem, gravam um hit Somem e ninguém nunca mais ouve falar Eu tenho certeza que principalmente pela capacidade de compor Que eles têm Cada semana eles mostram duas, três músicas novas E todas são boas Um artista que tem capacidade de produzir um material assim Ele tem vida longa Tenho certeza que a gente está aqui começando a escrever um legado Que remete a bandas como Paralamas do Sucesso, Titãs, Barão Vermelho Que são bandas que são atemporais Que já tem 30 anos de estrada e estão ali até hoje Música Eu fico emocionado com as conquistas dele Quando o Hugo, guitarrista, me ligou para falar da participação no Rock in Rio A gente comemorou junto, chorou junto, se emocionou junto E eu tenho certeza que essa situação vai se repetir várias vezes Porque essas conquistas vão continuar vindo Eu tenho certeza absoluta disso E fico muito contente com a confiança que eles depositam no meu trabalho Porque eles também sacaram Que no primeiro acorde que eles tocaram Eu percebi a vontade deles De fazer o negócio acontecer De fazer a música acontecer Isso para mim foi fundamental É muito inspirador produzir uma banda assim Vários outros produtores já tiveram a mesma sorte E eu estou no momento assim De agradecer por tê-los encontrado E estar trabalhando com eles E eu quero ficar, eu quero ficar Vou dividir meu endereço E eu quero ficar, eu quero ficar Vou dividir meu endereço O Rock in Rio pra mim é o festival dos sonhos É... a emoção tá... muito grande Eu não... acho que eu não tô acreditando que tá acontecendo isso Cara, a ansiedade tá... achei que ia tá pior Fala Ziba E aí mano... Que saudade Que saudade A gente tá almoçando lá na barra perto do hotel E aí umas 3 a gente vai lá pra lá comigo Passar o som e tal Cuidado que chega bem da rádio da rua Oi Pô, não faz propaganda do McDonald's não Fior Agora eu já gravei, cara O nome do problema deve estar um monte Não, acho que não tem problema Assim, rapidinho Desde o momento que a produção do evento entrou em contato com a gente Que a gente viu que era um convite de verdade E não era só um sonho né Que o sonho virou real Acho que as coisas deram pra mim, pelo menos Uma boa acalmada em termos de ansiedade Mas quando a gente vê Quando aparece tipo quinta e sexta E que os dias passam e a gente vê o festival acontecendo Mano, não tem como não ficar ansioso É... é um sonho né É um sonho de uma vida isso Que a gente tá começando a conquistar 12 Mostra ali na câmera Cala a boca que eu tenho a minha carinha Nossa, essa carinha é minha Isso aqui eu vou poder guardar, Gracie Eu posso guardar na porta do meu guarda-roupa? Mostrem o... Mostrem aí Ah, mano Que infeliz, velho Aí, temos credenciais Tem nossas caras Cadê? Olha a minha foto, que chique É engraçado que você pensa ela é pra mim tipo É? Vai? Você vai real, mano? Vai, real Animal, animal Vamos, seu Edinaldo Ah, mano... Tava com sono, acordei em cedão Pra mim, comendo croissant com café num café da manhã, mano Tá barranco de dia Tá me tirando Já abriu um pouquinho Que delícia! A participação deles no Rock in Rio 2017 É apenas o primeiro troféu que eles estão levantando Porque essa banda, tenho certeza que vai alcançar muito mais Eles merecem muito mais Estão no momento certo Onde muita gente acha que só tem espaço pra determinado estilo Determinada vertente Eles são Rock in Roll Rock in Roll de verdade Rock in Roll de garotada De jovem E pega na veia Como é que é estar tocando no Rock in Rio? A gente começou a tocar aqui e falou Boa noite Rock in Rio É um sonho mais do que de infância É um sonho de uma vida A banda tem seis meses e já tá tocando aqui Cara, a gente não tá entendendo também, velho E pra gente estar aqui hoje é um puta sonho É um puta orgulho e só tenho a agradecer É o Edinaldo Todos os músicos que me conhecem Que eu convive junto Que viveu música comigo Fala, caramba, cara É o Rock in Rio, né Aquele brilho no olhar Aquela vontade Sabe? É uma inspiração É o ápice pro músico, eu acho E pra mim Eu não tenho palavras Eu já tô sem dormir A ansiedade é muito grande E eu acho que eu me imagino lá assim Desde criança Não assim Com essa energia tão gigante Que é o seu Edinaldo Eu não imaginava que poderia ser Uma coisa tão maravilhosa Que é Como é agora O seu Edinaldo é a pura verdade Não tem Não tem mais nenhuma explicação Quando o cara bate na corda e sai a verdade Ela pega as pessoas no coração Em qualquer lugar que a gente for Vai ser aquilo E é isso que é o seu Edinaldo É por isso que você ouvia George Harrison Você ouve Keith Richards E esses caras te pegam em cheiro Porque eles são verdadeiros E aqui eu vejo a mesma coisa Com essa Superdome E pra mim é um sonho Em que eu não quero acordar Eu quero viver nesse sonho Até o dia em que o mundo acabar Eu quero ir embora Pra mim Não tem explicação É a realização de um sonho de vida Eu quero ir embora E eu quero ir embora A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL